Artipel, duas megalojas, rua Assis 674 e rua Rio de Janeiro 121, hashtag vem pra Artipel. A implantação de algumas faixas elevadas na área central aqui da cidade vem gerando dúvidas nos motoristas. Algumas das faixas estão muito próximas às esquinas e principalmente nesses locais tem semáforos. Pra sanar as dúvidas de motoristas e pedestres, nós preparamos uma matéria, eu diria, esclarecedora. Bora acompanhar. Paulo Marcelo, nós viemos aqui bem no centro de Poços, bem aqui na região das termas Antônio Carlos, também da fonte aí da rotatória, próximo à Câmara Municipal, pra entender sobre a implantação de algumas faixas elevadas. Essa aqui que está atrás de mim, por exemplo, foi implantada em 2017, assim como outras, próximo aqui à agência bancária, de frente à Câmara Municipal e nós conversamos em primeiro lugar com os motoristas. que circulam aqui, que vêm pela rua Prefeito Chagas e vão avançar, se eles têm respeitado esta faixa elevada. Tá meio incômodo ali, né? Porque o pessoal sai daqui já do sinaleiro e já logo de cara uma faixa elevada é meio complicado, né? Mas é, não atrapalhe nada não, tá? Deveria ser mais bem planejado, mas não atrapalhe nada não. O povo é que é muito mal educado. Quando você tá de pedestre, o pessoal costuma passar na faixa e olhar pro lado, entendeu? Tem que respeitar sempre sim, respeite sempre. Eu acho que isso daí é educação, né? É igual pedir licença. O motorista tá tranquilo. Em relação lá ajudou bastante. Você para direitinho? Geralmente sim. Não, não, não não incomoda nada não. É uma boa. Inclusive para cadeira de rodas, deficiente, né? Para elevado é muito bom. Nós abordamos também os pedestres, para saber se eles utilizam as faixas elevadas e se são respeitados pelos motoristas. Tem alguns que não. Mais ou menos. Alguns param, outros não. É meio complicado. Pós-caro tá difícil o trânsito. Tem horas que eles respeitam e param pra gente passar, mas tem horas que tem que esperar o sinal fechar mesmo. Sim, normalmente eu passo. Passamos sempre pela faixa. Você tá sempre correndo risco, né? Às vezes você tá andando na calçada também, pode ir em outro carro, sei lá, então você sempre tem o risco. E também tem carro que não para nas faixas que vai na lateral, às vezes para na frente também, ou para em cima da faixa e a gente atravessa do jeito que dá. E olha, Paulo Marcelo, esta faixa elevada que fica bem próxima das termas parece que tem gerado uma dúvida por parte da população se tem que seguir o que está na placa, faixa elevada ou a sinalização semafórica. Nos locais onde existe a sinalização semafórica, esta prevalece sobre a faixa elevada, ok? Então, no entroncamento aqui da praça e também da Prefeito Chagas, prevalece a sinalização semafórica. Mas essa passagem elevada que liga a praça, as termas, a preferência é do pedestre. Porque nesse local específico é a preferência do pedestre por não ter uma sinalização semafórica no local. Ainda de acordo com o diretor de trânsito, essas faixas foram implantadas em 2017 e não há nenhum projeto novo para essa região. Essas faixas elevadas foram derivadas de uma solicitação do Ministério Público e também de uma autorização judicial. Acredito eu que naquele momento eles tenham entendido que esse local, devido ao número de pedestres, de pessoas com dificuldade de locomoção, era a única forma de dar essa acessibilidade no local. Hoje o Demutran não estuda nenhuma alteração nesse trecho. Nós precisamos ter bom senso tanto dos veículos quanto dos pedestres e observar sempre a sinalização existente no local. E é bom os motoristas ficarem bem atentos às sinalizações, pois quem não respeitar está passível de multa. Nesse caso da travessia elevada que não tem sinalização semafórica, se o motorista, se o condutor não der preferência para o pedestre, ele está passível de autuação sim. Como sempre, eu e Márcio Pinto estamos de plantão.